Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e hoje eu quero conversar com você a respeito das dietas low carb, para quem, quando e por quanto tempo indicar, e vamos ter um olhar da nutrigenômica, um olhar molecular, por que que surgiu com bastante agora discussão em relação às dietas low carb, por que que agora se fala tanto nisso, justamente porque alguns mecanismos foram desvindados, e aí com isso a gente consegue, com esse olhar molecular da nutrigenômica, compreender o que que está acontecendo e por que, que em algumas situações sim, a gente vai precisar prescrever dietas com restrição de carboidrato. Então, eu sou nutricionista, tenho mestrado na área de ciências e especificamente na área de nutrigenômica. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa entender é que uma das grandes consequências, ou até mesmo uma das coisas que são alteradas durante o processo da obesidade, é a resistência à insulina. A insulina, por algumas razões, dentre essas o excesso e o consumo excessivo dos alimentos de alto índice glicêmico, associado do consumo excessivo de gorduras ruins, as gorduras trans, né, o que vai gerar aí o consumo dos, especificamente através dos consumos dos fast foods, e isso vai gerar um aumento e picos de insulina, esses picos de insulina vão acabar levando ao ganho de peso e o processo de obesidade. Claro que em conjunto com outras alterações hormonais também, a obesidade ela é multifatorial, né, não só a insulina, a resistência à insulina, ela está por trás, então isso é importante a gente entender, pra saber exatamente pra quem a gente vai indicar as dietas com restrição de carboidrato. E, muitas vezes, a resistência à insulina, ela é um dos fatores que contribuem para esse ganho de peso, e além disso, está associada com a piora do quadro e com toda a consequência da obesidade. Primeiro, o que que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido lá pelas células beta-pancreáticas, e essa insulina, ela tem funções muito específicas no nosso organismo quando ela funciona bem. Quando ela está funcionando de forma muito eficiente, o que que ela faz? A principal função dela é captar a glicose da corrente sanguínea para dentro das nossas células, especificamente a célula muscular, pra que esse músculo, ele utilize aquela glicose que está ali na corrente sanguínea como fonte de energia. Outro órgão que capta muito bem aquela glicose é o fígado, e o fígado usa essa glicose pra fazer novas moléculas de glicogênio, pra que esse glicogênio também vá pro músculo, também fique armazenado lá mesmo no fígado. E lá no fígado, ele vai ter outras funções também. E aí, quais são essas outras funções? No fígado, ele vai aumentar a gliconeogênese. A insulina, ela vai aumentar mais produção de glicose. Além dela captar mais a glicose, ela vai induzir a essa síntese maior de glicose, que é chamada de gliconeogênese. Além disso, ela inibe a glicogenólise, que é a quebra da molécula de glicogênio, porque ela entende, já que eu tenho bastante glicose circulante, eu não preciso quebrar meu glicogênio, que eu estou armazenando a glicose pra disponibilizar na corrente sanguínea. Então, isso quando feito em excesso, isso pode ser ruim, tá? Aí, os outros fatores que a gente já considera um pouco mais maléficos da insulina, é que ele aumenta a lipogênese. O que é a lipogênese? É aumentar a síntese de gorduras no corpo. Todas as gorduras, então seja colesterol, seja triglicerídeo, seja moléculas que fazem parte da minha composição, da célula do tecido adiposo. E o outro efeito, que também é um pouco ruim, é em relação à diminuição do processo de lipólise. Lipólise é a quebra dos ácidos graxos, é a quebra, desculpa, a quebra dos triglicerídeos, que vão liberar os ácidos graxos livres pra corrente sanguínea. E isso impede com que, quando eu tenho insulina alta, esse processo, ele está impedido. Ou seja, quando eu estou num processo de emagrecimento, acontece bastante lipólise, porque é onde eu estou reduzindo minha célula de gordura. Quando isso não acontece, eu não tenho emagrecimento. Então, a insulina, se ela estiver alta por muito tempo, ela vai impedir esse processo de emagrecimento. Um outro efeito que a insulina tem, que aí é um efeito já um pouco mais benéfico em relação a esses efeitos metabólicos, é em relação a aumentar a síntese proteica. Essa síntese proteica de proteínas é especificamente no músculo. Então, o nosso músculo, ele gosta de utilizar a insulina pra fazer síntese de proteínas musculares. Isso é bom. Porém, quando eu tenho uma resistência à insulina, a resistência à insulina é quando essa insulina não funciona, eu não tenho esse efeito benéfico. Não vai ser a razão de que eu tenho mais insulina, eu vou ter mais síntese proteica. E é o contrário. Quanto mais insulina, mais resistência à insulina. E isso impede a síntese proteica. Ou seja, pessoas com resistência à insulina não conseguem ganhar músculo, não conseguem fazer hipertrofia muscular de forma eficiente. Então, se o seu paciente, ele está com dificuldade de ganhar massa muscular, ou se você que está me ouvindo está com dificuldade de ganhar massa muscular, investigue uma possível resistência à insulina que possa estar atrapalhando o seu processo. E a insulina, ela tem, os picos dela, ela segue o ciclo circadiano. Ou seja, existe uma variação ao longo do dia. Isso eu vou falar um pouco mais em próximos vídeos em relação a isso. Um fator muito importante nas dietas low carb é que a gente tem que pensar nos pacientes com resistência à insulina, sim. E também temos que pensar em outro hormônio chamado adiponectina. Aqui nesse gráfico, eu mostro, nessa figura, eu mostro especificamente o que acontece em cada tecido nos indivíduos que têm resistência à insulina. Então, no fígado, ele tem o aumento da gliconeogênese, como eu falei, aumento da lipogênese, aumento de gorduras e aumento de triglicerídeos. A adiponectina, por sua vez, ela tem um efeito benéfico. Ela diminui já a gliconeogênese, ela diminui a lipogênese, diminui a quantidade de gordura, diminui os triglicerídeos e diminui também a ceramida, que é um tipo de gordura que também tem um efeito inflamatório. No músculo esquelético, o que a insulina faz? Se tiver com resistência à insulina, ela vai diminuir a utilização de carboidrato como fonte de energia, então não sabe captar muito bem isso. Aumenta os triglicerídeos, o que também é ruim. Aqui, quando eu tenho a resistência à insulina, a gente tem que pensar tanto nas consequências da resistência à insulina como nos níveis de adiponectina. Quando eu tenho a resistência à insulina, o fígado produz mais glicose, produz mais gordura, produz mais triglicerídeo. E a adiponectina, ela tem um efeito inverso. Ela reduz a síntese de gordura, reduz a síntese de glicose, reduz a síntese de triglicerídeos. No músculo, a resistência à insulina, ela impede a utilização de glicose como fonte de energia e ela aumenta os triglicerídeos. A adiponectina, o que ela faz? Ela aumenta a oxidação de ácido graxo, ou seja, ela aumenta a capacidade do músculo utilizar a gordura como fonte de energia. Ela aumenta essa capacidade também de captar e melhorar a glicose como fonte de energia e reduz os triglicerídeos dentro do tecido muscular. Quando a gente pensa numa dieta low carb, por que é importante? Na dieta low carb, a gente reduz bastante o carboidrato para quê? Para diminuir a quantidade e a secreção e os picos de insulina ao longo do dia. Porém, não é simplesmente diminuir o carboidrato e está resolvido. Eu tenho que também aumentar a adiponectina. E aqui é que está o pulo do gato para uma low carb bem feita. Aumentar a adiponectina significa colocar alimentos anti-inflamatórios na minha dieta. Por exemplo, fitoquímicos, as antocianinas, ômega 3, alimentos que contêm uma alta concentração de vitaminas e minerais antioxidantes. Então, isso ajuda muito na secreção da adiponectina. Certo? Então, isso é que vai fazer com que a low carb funcione ou não. As pessoas fazem muitas vezes de forma errada. Simplesmente cortam o carboidrato. Não fazem a ingestão de frutas que têm um efeito benéfico, tá? As frutas, principalmente de baixo índice glicêmico, elas têm bastante antioxidantes, têm as antocianinas, têm os compostos fenólicos que são importantes para aumento da adiponectina. A adiponectina, ela depende muito da presença de fitoquímicos na dieta. Então, fazer uma dieta low carb não é simplesmente cortar, retirar o carboidrato, mas sim fazer o equilíbrio e a inserção de alguns nutrientes importantes. Aqui, só para mostrar para vocês o quanto que essa alimentação excessiva, ela vai aumentando, né? A característica inflamatória do tecido gorduroso. Então, quanto mais gordura ele tem, mais macrófagos são recrutados. Isso aumenta o processo inflamatório, aumenta muito a sinalização inflamatória e isso leva mais resistência à insulina, tanto mediada pelo próprio tecido adiposo, como também vai causar isso lá no meu tecido muscular. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade também em ganhar massa magra. Então, ela fica com um acúmulo muito grande de gordura e uma massa magra bastante reduzida. Aqui eu tenho mais alguns mecanismos importantes em relação, principalmente, que nas dietas low carb elas fazem a nível molecular e de expressão gênica. Então, eu tenho aqui a insulina em excesso, ela vai se ligar em receptores e isso vai aumentar aqui no fígado, né? Como eu já mostrei para vocês, a produção maior de glicose. Então, além da pessoa consumir muita glicose, ele vai produzir mais glicose no fígado e vai diminuir no músculo a captação dessa glicose, levando mais ainda a resistência à insulina. E existe toda uma consequência, né? Então, quanto maior a minha célula de gordura, ou seja, quanto mais eu vou engordando, mais eu vou aumentando fatores inflamatórios que essa célula vai produzindo. Quanto mais fatores inflamatórios, mais sinais vão chegando lá no meu DNA, aumentando aqui esse processo que vai retroalimentando isso, né? Vai aumentando mais ainda os fatores inflamatórios, ativa mais macrófagos e esses macrófagos retroalimentam essa célula de gordura para ela ser mais inflamatória. E é por isso que a característica da dieta low carb, ela também tem que ser anti-inflamatória. E por que que a resistência à insulina está tão associada com o ganho de peso? E por que que as pessoas referem tanta fome, tanta vontade de comer doce quando estão com resistência à insulina? Então, é muito comum a pessoa que engorda da noite para o dia, né? Ela fala que ganhou 10 quilos em 2 meses, em 3 meses ou até menos do que isso. Ela ganhou muito peso e que a fome aumentou muito, que a vontade de comer doce aumentou muito. Isso acontece porque na resistência à insulina, a gente perde lá no nosso sistema nervoso central todo o equilíbrio dos nossos neurotransmissores e hormônios hipotalâmicos que controlam a nossa fome e a saciedade. E isso aumenta muito os hormônios que geram fome e diminui bastante aqueles que vão inibir a nossa fome. Então, isso leva a um processo de hiperfagia, ou seja, muita fome e isso, obviamente, é a obesidade. E aqui é onde vem o pulo do gato. Quando a gente pensa por que que a gente tem que reduzir carboidrato para poder emagrecer? Por que que eu tenho que reduzir carboidrato para diminuir meu colesterol? Para poder ter os meus níveis de triglicerídeos reduzidos? Esse gráfico aqui, ele explica tudo e mais um pouco do que a gente precisa entender por que que o controle de carboidrato tem que ser muito bem feito. Especificamente, o controle dos carboidratos de alto índice glicêmico, tá? Então, a gente tem que pensar, óbvio, nos de alto índice glicêmico, que é o que vão gerar cada vez mais esses efeitos metabólicos ruins da resistência à insulina. E quando eu falo índice glicêmico elevado, especificamente os alimentos adoçados com açúcar e até mesmo com as farinhas refinadas e até mesmo com as farinhas integrais, dependendo da quantidade, vai ter um alto índice glicêmico sim, como já falei em outros vídeos aqui no canal. Então, primeiro, a gente tem aqui alguns fatores transcricionais, tá? Eu vou fazer um vídeo depois, uma aula só sobre fatores transcricionais, porque hoje a gente só fala em nutrição através de fatores de transcrição, que isso depende muito dos nutrientes, tem uma interação absurda com os fatores transcricionais, então a gente precisa entender pra saber exatamente, compreender como que a gente faz a modulação com determinadas suplementações, com determinadas estratégias, tá? Mas aqui a gente tá vendo que a insulina, ela ativa um fator transcricional chamado SREBP1C, esse SREBP1C, ele vai ativar lá no DNA a expressão de enzimas lipogênicas, bem como a glicose, através desse fator transcricional CHREBP, ele também ativa lá no DNA, isso aqui representa um DNA, tá? Vai aumentar a expressão também de enzimas lipogênicas, ou seja, a insulina em excesso, ela ocorre quando? Eu consumo bastante carboidrato, E a própria glicose, mediada pela resistência à insulina, ou pela glicose que eu consumi através da alimentação, também vai fazer ativação de enzimas lipogênicas, ou seja, de enzimas que fazem gordura no meu corpo, tanto células de gordura, como moléculas que vão ser armazenadas no meu organismo, moléculas de gordura que vão ser armazenadas, colesterol, triglicerídeos, enfim, várias moléculas de gordura que vão ser sintetizadas, Então, a síntese de gordura no meu corpo depende da quantidade de carboidrato que a gente consome, e especificamente da qualidade desse carboidrato. E é por isso que é muito importante fazer esse controle, para que a gente não tenha o excesso de gordura corporal. E aqui, nesse gráfico, ele já coloca alguns bloqueadores desse processo, né? Então, os ácidos graxos poliinsaturados, especificamente ômega 3, eles conseguem bloquear um pouco dessa alta atividade aqui, desse fator de transcrição, como também o glucagon. O glucagon, ele é especificamente aumentado quando a gente tem o quê? No jejum. É por isso que também surgiu as estratégias de jejum intermitente, mas isso também será tema de próximos vídeos, não vou entrar em detalhes em relação a isso agora. Aí nós temos alguns moduladores, né? Desses fatores transcricionais do SRBP, especificamente para reduzir essa síntese de enzimas lipogênicas, como o resveratrol, a quercetina e o ômega 3. E aí, nós vamos pensar nas estratégias low carb especificamente, né? Para quem vai ser realmente eficiente. Então, os estudos, eles mostram que as dietas low carb, elas vão ser mais eficientes em indivíduos diabéticos e indivíduos pré-diabéticos, ou seja, os indivíduos que estão com resistência à insulina e na diabetes que está com essa resistência à insulina é bastante elevada. Então, nesses indivíduos, uma restrição de carboidrato que tenha, inclusive, uma característica cetogênica, ou seja, de no máximo 50 gramas de carboidrato por dia, ela vai ter um efeito muito mais benéfico aqui, ó, no controle da minha hemoglobina glicada em 3 meses do que na dieta que tem uma quantidade moderada de carboidrato e até mesmo com restrição calórica. Eles restringiram calorias aqui, mas a quantidade de carboidrato estava moderada e mesmo assim não houve um controle efetivo dessa hemoglobina glicada. Mas, na dieta low carb, com very low carb, né? Na verdade, aqui que tem uma característica já cetogênica, no máximo 50 gramas de carboidrato por dia, já teve um efeito mais benéfico. E no emagrecimento? No emagrecimento, a gente tem aqui essa meta-análise de alguns estudos randomizados e controlados, um estudo bem recente agora, de junho de 2016. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vou fazer a atualização desses vídeos com bastante frequência, mas aqui, junho de 2016, é algo bastante recente. E aí ele fala exatamente isso, que a dieta com bastante restrição, very low carbohydrate, corta. Aqui na dieta que tem uma redução bastante expressiva de carboidrato, ou seja, com 50 gramas de carboidrato, ou 10% das calorias provenientes de carboidrato, que é o que a gente chama de very low carb, ela foi muito mais eficiente na redução da massa magra do que na dieta que foi apenas low carb, ou seja, a dieta very low, ela foi mais efetiva em diminuir a massa gorda nos indivíduos obesos, e esses indivíduos obesos, eles também tinham resistência à insulina. Aqui de novo, uma comparação, aqui já é um estudo já de 2013, ele comparou as dietas very low carb com as dietas low fat, que por muito tempo se pensava que o ideal era reduzir gordura e não carboidrato, e aqui caiu por terra exatamente isso, que as dietas low carb, elas foram muito mais eficientes no controle dessa perda de peso do que as dietas com restrição de gordura. E o que a low carb pode ter no apetite? Muita gente pergunta, ai meu Deus, eu vou reduzir carboidrato e vou morrer de fome, como não morrer de fome? Nesse estudo aqui, eles mostram exatamente o contrário, que a redução dos hormônios que controlam o apetite foi muito mais eficiente na dieta low carb do que na dieta low fat. Então as pessoas aqui, elas tiveram um controle do apetite muito melhor depois que elas conseguiram se adaptar na dieta low carb do que nas pessoas que reduziram a quantidade de gordura. ou seja, na dieta low carb, quando bem feita, a gente consegue sim ter o controle do apetite, o paciente não vai passar fome. Agora lembrando que essa low carb aqui, nesse estudo, ela foi menos de 40 gramas dia, eles já permitiram aí, excluindo inclusive alguns alimentos que tenham bastante fibra também, então eles ficaram aqui apenas com, no máximo, 40 gramas de carboidrato por dia. Outra pergunta frequente, vai piorar a compulsão, né? Já que eu estou fazendo uma restrição muito grande, esse estudo ele comparou também várias estratégias, a low carb com outras estratégias de perda de peso, e o que ele verificou? que em curto e longo prazo, as melhoras, né? A melhora psicológica do paciente, ele parece ser independente da composição do macronutriente da dieta. Reduzindo ou não o carboidrato, ou tendo um controle ou não, ele vai ter uma melhora aí do seu controle psicológico, o risco dele ter uma compulsão é o mesmo, em relação às outras estratégias, então, assim, por isso que tem que ser também feito com bastante cautela, pra saber se a pessoa está preparada ou não, e todo um acompanhamento psicológico vai ser fundamental. Então, esse também é um estudo bem recente agora, de 2016. Outra pergunta frequente, vão ter problemas cardíacos? Por quê? Por que as pessoas perguntam se vai ter problema cardíaco? Porque normalmente, quando a gente faz a low carb, aumenta-se a quantidade de proteína um pouco, e também aumenta um pouco a quantidade de gordura, pra poder conseguir ter uma boa ingestão energética diária. E aí, nesse estudo aqui, eles foram verificar exatamente os fatores de risco em alguns indivíduos que faziam a dieta low carb, e eles verificaram que, assim, dependia muito, né, as pessoas, elas consumiam poucos alimentos ricos em fibras, às vezes eles tinham um consumo de fruta também muito baixo por dia, Então, isso poderia, sim, levar a um risco cardiovascular maior, quando essa dieta low carb é feita de forma não orientada. E é isso que não é a ideia, tá? Porque quando a dieta low carb é feita de forma orientada, isso não acontece. Não é você reduzir todas as frutas, não é você reduzir todas as fibras. Existem fibras boas que devem ser consumidas, existem alimentos bons, que vão ter ali um pouco de carboidrato sim, mas de carga glicêmica muito baixa, e isso não vai ter um efeito metabólico deletério. Aí, outra pergunta que sempre fazem é, vai aumentar o colesterol, né, já que já está aumentando também a quantidade de proteína animal, muitas vezes, ou aumentando a quantidade de gordura. O que foi que eles verificaram nesse estudo aqui? Eles verificaram que os riscos cardiovasculares foram reduzidos na dieta low carb, tá? Porém, houve aumento do LDL. Esse aumento do LDL, ele pode ser sim, talvez por conta da composição da dieta, que não foi tão bem controlada, e também porque, e assim, o aumento dos níveis de LDL, ele pode ser devido a um não controle específico, principalmente se acabou sendo excessiva a quantidade de proteína, que também deve ser um pouco controlada, não significa que tem que comer muita proteína e ultrapassar a necessidade. Então, tudo deve ser muito bem controlado e deve ser entendido se esse aumento de LDL, ele vai ser ou não um fator de risco cardiovascular no futuro para esses indivíduos. Outra pergunta frequente, vai aumentar a gordura no sangue? Ou seja, vai aumentar as dislipidemias, que é o aumento das gorduras, né, no sangue de uma forma geral, colesterol, triglicerídeos, e a composição da gordura no sangue de uma forma geral? E o que aconteceu aqui na dieta low carb? Quando ela teve uma característica aqui mais controlada dessa dieta, com os alimentos mais benéficos e já teve aqui um controle um pouco maior, foi exatamente o contrário, tá? Tanto o LDL, como o colesterol não HDL e a APOB, que são associadas aí com o processo de aterosclerose, elas foram reduzidas após a dieta low carb. Mesmo com uma ingestão, né, ali de gordura saturada, mas também teve um controle dessa ingestão de gordura saturada sim, tá? Então, tudo vai depender da composição da dieta, não é porque eu tô fazendo dieta low carb, que eu tenho que comer muita gordura, que está liberada toda a gordura, tá? Todos os tipos de gordura, tem que ter um controle sim, especificamente, dessas gorduras saturadas de cadeia longa, que são de origem animal. Então, tá aqui só pra vocês verem o gráfico desse estudo, né, quando eles foram comparando a low carb, rica em gordura saturada, de cadeia longa, tá? Então, quando ela foi tanto low carb, como high fat, no sentido de gordura saturada, os níveis de triglicerídeo foram menor, em relação às dietas low carb, com baixa quantidade de gordura saturada, na verdade, não tão baixa, foi controlada, não foi excessiva. Então, os níveis de triglicerídeo foram menores. Os níveis de APOB, APOB é uma molécula que aumenta muito o processo de aterosclerose. Olhem só, nos indivíduos que faziam a low carb, high fat, a partir de gordura saturada, ela teve os níveis maiores, e os indivíduos que tiveram a low carb, com o controle maior dessa saturada, teve a APOB reduzida. Outra pergunta, vou ter problema renal, porque a dieta low carb, a gente consome um pouco mais de proteína, né, então, as pessoas pensam bastante. E aqui foi uma meta-análise, também publicada agora em agosto de 2016, e eles viram que foi exatamente o contrário, que as pessoas em dieta low carb, tiveram uma eficiência muito melhor, na sua taxa de filtração glomerulau, ou seja, não houve nenhuma disfunção renal, quando faziam a dieta low carb. Outra pergunta, low carb é para sempre? Para sempre eu vou viver de low carb? Esse estudo aqui é muito interessante, na verdade ele veio de 2013, mas é uma coisa que precisa ainda ser testada, em estudos posteriores. Eles fizeram um, eles, eles proporam, eles, epa, corta. E aí? Outra pergunta muito frequente, é a dieta low carb é para sempre? Na verdade, esse estudo aqui, ele é de 2013, a proposta deles era fazer um ciclo de 20 dias de dieta bastante low carb, com mais um tempo com a dieta do estilo mediterrâneo, normocalórica e mais equilibrada, e fazendo essa estratégia um pouco mais cíclica. E aí, eles viram um efeito muito interessante, gosto muito dessa estratégia, então eles fazem 20 dias, né, desse protocolo, eles conseguiram estudar e acompanhar os indivíduos por 12 meses, né, então seja por um ano, e os indivíduos não tiveram efeito sanfona, porque o grande problema é, a pessoa consegue viver em dieta low carb, ali, muitas vezes por 2, 3 meses, mas logo em seguida, ela entra num platô, que ela não consegue mais perder, e aí às vezes ela entra, começa a ter, a liberar, e a sair, a fugir um pouco, começa a comer um pouco mais de carboidrato ali, aqui, quando ela vê, ela já perdeu, e já teve um efeito sanfona. Então, alternar as estratégias é sempre uma boa ideia, aqui, a proposta era fazer a dieta low carb por 20 dias, seguida, dão para uma dieta com padrão mediterrâneo, por mais 4 meses, e fazia, e aí fazia um novo ciclo, 20 dias de low carb, com 4 meses de dieta do mediterrâneo. Essa estratégia é uma estratégia bem interessante, que podemos pensar, é mais ou menos isso que eu acabo fazendo também, um pouco na minha prática, também a gente não acaba deixando a dieta low carb, também para sempre, vai depender bastante do, de cada caso, e de cada indivíduo que se adapta, ou não, nas dietas low carb. E aí, para quem vai funcionar, aqui eu sempre tenho esse panorama, especificamente, sempre boto mulheres, porque acaba sendo uma recorrência muito grande, as mulheres que querem secar, principalmente a falsa magra, às vezes ela quer fazer uma low carb, quero secar, mas muitas vezes não é a low carb que vai funcionar para ela, porque ela precisa mesmo, é consumir um pouco mais de proteína, ela come sim carboidrato de alto índice glicêmico, às vezes é só fazer o controle desse carboidrato de alto índice glicêmico, retirar os de alto, mas a gente pode deixar os de moderado índice glicêmico, e deixar as proteínas para ela, e ela fazendo exercício físico para ganhar massa magra, e aí sim, ela vai ter também a perda de gordura corporal, A dieta low carb, ela vai funcionar mais para essa mulher aqui do meio, essa que engordou da noite para o dia, aqui tem ovário policístico, aqui a gente consegue ver de fato que tem uma compulsão muito grande, que tem uma vontade do doce muito grande, que se sente inchada, então muitas vezes isso também está associado com essa resistência à insulina, e aí, normalmente para essa mulher aqui, que está entre lá seus 30, 36 anos, mais ou menos 40 anos de idade, e que engordou muito rápido, que não está conseguindo perder peso, mesmo fazendo exercício, então muito provavelmente ela tem aí a resistência à insulina, e ela vai responder muito bem. Na mulher um pouco que já está na sua fase mais de menopausa, no climatério, fazer uma very low carb vai depender se ela vai estar pré-diabética, ou se ela já é diabética, e isso talvez ela responda muito bem, mas se não, fazer um controle também do carboidrato, já vai ser bastante eficiente. Então, normalmente, as dietas very low carb, elas vão funcionar mais para esse quadro aqui, desses que engordaram para a noite e para o dia, desses que estão se sentindo muito inchados, que estão com a fome muito grande, que estão com a resistência à insulina, para a gente verificar realmente se existe a resistência à insulina ou não, apenas no exame bioquímico, num acompanhamento bastante especializado, então, por isso que as estratégias, elas são muito individualizadas, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, uma revisão bem completa em relação às dietas low carb, e o que a gente tem de novidades, e de evidências científicas atuais. Espero que vocês tenham curtido essa aula nesse formato, se você gostou, comente aqui embaixo no vídeo, sugira novas aulas também, e compartilhe com seus amigos, vamos difundir ciência, informação de alta qualidade, para que as coisas sejam passadas de forma bastante clara para as pessoas. Então, muito obrigada, e até a próxima!